Estamos começando mais um Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou a Grazi e eu sou o Wagner. E neste episódio vamos falar sobre busca ativa. Sim, antes de deitar nesse tema que é muito perguntado, né? É, surge muita... sempre nos nossos posts, quando nós abrimos caixinha, no nosso direct, sempre há dúvidas, né? Sim, e a gente vai falar bastante sobre busca ativa. E antes disso, fica um recadinho nosso. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Também temos uma parceria incrível com a editora Juruá. Ela tem um acervo enorme de livros referentes à adoção, à temática adoção. Com a temática adoção, que são maravilhosas. Para quem está... a gente sempre fala para o pretendente, para quem está nessa jornada, estudar, né? E uma forma de se estudar são com os livros, né? Além de... além do podcast, grupos de apoio. Os livros são mais uma... são mais uma ferramenta, né? Então que a gente pode usufruir a vontade, né? Para você garantir o seu livro com desconto, essa parceria incrível que nós fizemos, basta clicar aí no link que tem na descrição. Além disso, também tem o aplicativo Adoção Brasil. Dentro do aplicativo Adoção Brasil, ele tem... ele é o canal principal para ser entrado no nosso grupo exclusivo do Telegram. Por ali que a gente... onde a gente bate papo sobre adoção, o dia inteiro, qualquer hora do dia, sábado, dia, feriado. Lá é um grupo... é o nosso grupo, a gente vive uma família, uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Então tem pessoas de todos os processos, em todas as etapas do processo. Desde os que estão pensando em adotar, até as pessoas que estão com filhos. E aí sempre tem alguém que pergunta uma coisa ou outra e a gente consegue responder. E as próprias pessoas interagem e se respondem de acordo com a experiência de cada um, né? Além disso também, lá tem os principais programas de busca ativa que tem no país. Então tudo isso dentro do aplicativo Adoção Brasil, disponível para Android. Além de outras informações do meu papel. E vamos ao tema? Vamos! Então, busca ativa. O que se sabe sobre busca ativa? Começo eu? Pode passar. Busca ativa, para quem está começando a estudar essa questão de adoção, como funciona o processo, tudo. A busca ativa, ela é o nome de um programa que ela serve basicamente para encontrar famílias para as crianças que são consideradas de difícil colocação. Mas o que é difícil colocação? É difícil, né? É difícil, né? Essa palavra. É, é muito... Talvez não seja o termo mais correto, mas é o usual. Mas é o termo que é o usual, né? São crianças maiores de 10 anos, grupos de dois ou mais irmãos e crianças com alguma condição especial. E essa questão é muito ampla, né? Condição especial relacionada com a condição de saúde ou algum tipo de síndrome, alguma coisa assim. É, condição cognitiva. Então, para se ter, né? A gente sempre diz, né? Essa parte da idade, acima de 10 anos, não é uma regra geral, assim, tá? É que normalmente eles entendem que é de difícil colocação em outra família, quando a curva, né? Quando o número de pretendentes é maior do que o número das crianças e adolescentes acolhidas. Então, hoje, este número, ele gira em torno dos 10 anos. Então, até a faixa etária de 10 anos, existem mais pretendentes do que crianças acolhidas. Crianças com 11, 12, 13 e até os 17, 18, que aí já são adolescentes, a curva se inverte. E aí tem muito mais crianças e adolescentes do que pais e mães ali optando por adotar essas crianças. Sempre lembrando que nem todas as crianças que estão acolhidas estão aptas para a adoção. E uma curiosidade, o nosso primeiro processo ocorreu em 2006. Naquele momento, naquela época, a adoção tardia era considerada para crianças a partir de 3 anos. Então, é muito interessante a gente ver e refletir como mudou, como evoluiu. Com os surgimentos de grupos de apoio, a adoção sendo falada, sendo debatida, discutida, refletida em todas as vítias. Porque, querendo ou não, nessa época, lá para 2006, inclusive quem deu entrada em processo até antes disso, raramente se falava sobre adoção. Na televisão, em novela, em jornal, em revista. E a adoção tardia, então, né? Muito menos. A gente fala adoção tardia, mas... Também tem a questão que alguns dizem, mas nunca é tarde para uma criança. Mas, igual a gente, a gente usa a nomenclatura, né? A gente fala adoção interracial, adoção monoparental, adoção especial, tal. Então, a gente acaba usando esse termo. É, que é o termo que se utiliza mesmo. Até para se entender também. Porque não adianta querer utilizar o termo mais correto se a maior parte das pessoas não vão entender. Ou, às vezes, até mesmo o setor técnico não entende o que está querendo se dizer. Então, tem algumas questões ali que realmente são, assim, a adoção tardia. E a gente concorda também, nunca se é tarde para uma criança ou um adolescente. Mas a questão tardia é referente à faixa etária. Então, a gente tem que lembrar sempre de faixa etária. É isso. Então, quando tem essas crianças acolhidas ali, então, se de repente você está no processo de adoção hoje, e o seu perfil seja, por exemplo, para uma criança de até 5 anos, vamos dizer assim. E aí, vira e mexe esses programas de busca ativa, aparecem aí num jornal de domingo, que diga, né, de repercussão, ou então, de repente, num jornal de horário nobre, né, ou mesmo em matérias de televisão, tudo, até de jornais, revistas, não importa o meio, aí, de repente, você se identifica com a criança ali que estava fora do seu perfil. Neste caso, você pode entrar em contato ali com esse tribunal de justiça responsável, por este programa de busca ativa, e solicitar mais informações sobre aquela criança ou adolescente, mesmo estando fora do perfil inicialmente que você estabilitar. lembrando que se você demonstra o seu interesse, o seu interesse, desculpa, gente, o seu perfil é para uma criança de 6, 7 anos, tá? E você entrou, por exemplo, aqui em São Paulo, tem o Adote Boa Noite, idealizado pelo doutor Iberê. E você demonstra, você entra e você vê os perfis e você demonstra interesse por uma criança. Né, você vai entrar em contato, caso você já esteja habilitado, eles vão solicitar sua documentação, tudo, mas você vai ter que conversar com o setor técnico, porque o seu perfil é outro. Eles não querem entender o porquê, né? Eles vão querer fazer um estudo. Isso faz parte, está tudo dentro do que é o certo. Sim, então, mesmo estando habilitado, é possível você demonstrar interesse para uma criança que não esteja dentro daquele perfil inicialmente que foi escolhido, mas, em seguida, é feita uma nova análise pelo setor técnico para entender se realmente você está preparado para este novo perfil. E se estiver ok também, segue-se a vida e é mais comum do que parece. Tem muitas famílias que são construídas assim. Sim, porque nós vemos muito pretendentes vão construindo o seu perfil durante as reuniões, as participações no grupo de apoio, conversando com outras famílias, e mesmo já estando habilitados, acontece disso, continuam participando. É uma coisa que a gente fala muito. Não participem só das reuniões do grupo de apoio, só para fazer a habilitação, né? Do que eles exigem. É, vamos dizer que o seu fórum exigiu o mínimo três... Vamos dar o nosso exemplo. Por exemplo, três... Três sessões de grupos de apoio. Não participe só dessas três, continua. Não faça só obrigatório, porque se trata da sua família, se trata do seu filho, da sua filha. É importante que você tenha mais conhecimento. São muito riquíssimos. São riquíssimos, hoje em dia também tem diversos grupos que fazem online. Que dá para participar, né? A questão de locomoção, hoje em dia, já não é nem mais desculpa de dizer, ah, mas eu não posso ir até tal lugar. Basta reservar um horário ali do seu... Normalmente esses encontros são de final de semana, né? Então, naquele final de semana, reserva uma, duas horas para participar desse encontro, que tiverem, que são variados temas, e aí você vai ter muito mais informação. É, e vamos bater naquela teclinha de não deixe o perfil aberto, não aumente, não expanda o seu perfil para que o seu filho chegue mais rápido se você não está preparado, né? Entenda suas limitações, os seus desejos. Exatamente. Então, se o seu desejo realmente é, de repente, mudar de perfil, porque se identificou com aquela criança ou adolescente, que você viu uma foto, viu um vídeo, né? E você entende que você... Ok, você teve outros motivos para mudar o seu perfil. Por isso da conversa com, novamente... É, com o setor técnico. Agora, se o motivo da mudança foi porque você já está 3, 4, 5 anos na fila, não aguenta mais esperar que a adoção para ontem, o primeiro é que o setor técnico vai identificar isso e você não vai passar. Então, nem adianta tentar. Exatamente. Né? Porque vai ser... Dificilmente você vai passar por isso. Serão bem criteriosos. Principalmente porque eles entendem que esse tipo de adoção através de busca ativa já é um outro tipo de cenário, já é muito mais delicado, já envolve muito mais cuidados. Principalmente porque a maior parte dessas crianças ou estão em grupos de irmãos ou tem a questão dessas condições de saúde, que tem um cuidado ou outra aí que elas exigem dessas crianças. Falando da questão do grupo de irmãos, normalmente, isso não é uma regra, tá? Mas, normalmente, os juízes não querem separar os irmãos. Sim. Né? E eles... Pela questão da... De toda a história, de todo o amor que há em trinta... A última opção do juizado é separar irmãos. Então, eles vão fazer de tudo o possível para que eles se mantenham na mesma família. Sim. Para que eles se mantenham juntos. A gente conhece histórias, por exemplo, um grupo de quatro irmãos, que o casal formaram a família dos seis, né? Dos quatro, mais o casal. Nós conhecemos histórias que teve a... Não é a adoção compartilhada, mas é assim. Famílias que puderam e quiseram continuar tendo para os irmãos continuarem. Tendo contatos. Então, por exemplo, eram os cinco irmãos, por exemplo. Então, três foram para uma família e dois para outra família. Mas eles continuaram, mantém contato até hoje e os irmãos convivem... Exatamente. Para que eles tenham ali essa convivência e não seja quebrado um vínculo tão forte. Porque no momento que esses quatro irmãos, por exemplo, cinco irmãos, eles foram acolhidos, já teve um vínculo já foi rompido com os laços biológicos. Então, eles evitam ao máximo que essa família acabam se tornando... As crianças são a própria família. Então, a família eram cinco pessoas ali, cinco crianças ou adolescentes. Então, eles evitam quebrar esse vínculo, mesmo que eles vão para famílias distintas. Eles sugerem, normalmente, as famílias apoiam e topam esse convívio em finais de semana, em datas festivas, em aniversários, para que eles mantêm esse vínculo e se tornem adultos, tendo ainda o contato entre os irmãos. Porque foi a única coisa que eles têm, desde aquele acolhimento até agora, esse vínculo com os irmãos. Então, é muito bacana ver como a passagem de todos esses anos, como evoluiu. O processo, os pretendentes, né? Essa questão que a gente comitou na idade, né? Que antes se falava, em 2006, a adoção tardia era a partir de três anos. Exato. Então, naquela curva dos adotantes e das crianças, né? Então, 99% queriam crianças de até um ano. Dali pra frente, já não queriam mais. Então, com acesso a ninguém, como isso mudou? Com acesso a informação, né? Com acesso mostrando pras pessoas. A conscientização da adoção, a adoção real, das crianças reais, né? Que estão lá. E não é empurrando o gola abaixo, né? Não é forçando uma situação, um cenário. É basicamente com a informação e desmistificando questões da adoção, que às vezes eram muito comuns, né? Ah, porque antigamente o tabu era... As pessoas só querem adotar meninas, porque elas são mais tranquilos. Marinha, joelho branco. Mais calmas, mais carinhosos. Que não vão se revoltar, né? Exatamente. Esse revoltar tá entre aspas, né? E bebês, tarará. E aí, com o tempo, com a informação, é apresentado pra gente que não é assim. E aí, quando você vai nos grupos de apoio, você vê famílias que se formaram através dessa forma. Entende que funciona, que são filhos, que são pais, que são mães, que terão desafios. Então, isso tudo faz parte da rotina, do dia a dia, de qualquer pessoa, de qualquer família, né? Que a gente diz. Sim. Ainda na questão da busca ativa, então, se você é habilitado, você tem essa questão. Se você ainda... Vamos continuar conversando com quem já está habilitado. Então, se você já está habilitado, tem esses programas, os principais programas, os tribunais de justiça dos estados aí do Brasil. E também tem aplicativos. Nos aplicativos, você precisa estar habilitado para conseguir cadastrar, pegar a senha, acessar e ver o perfil dessas crianças. Só pra pretendentes habilitados. Agora, vamos imaginar... O adote... O adote ponto T, né? É, o adote. É, é. Então, vamos imaginar... É do Paraná, né? Do Paraná, esse é do Paraná. Do Paraná. E agora tem um outro cenário. De repente, você está pensando em adotar, já está pesquisando, já está frequentando grupos de apoio e ainda não está habilitado. Aí você conheceu o termo... Conheceu o termo busca ativa, entendeu o que é, foi pesquisar. Instalou o aplicativo da Adoção Brasil, encontrou o programa lá do seu estado, então, por exemplo... O Adote Boa Noite, por exemplo, aqui de São Paulo. O Adote Boa Noite de São Paulo, você clicou ali e viu as crianças, se identificou com alguma criança ou com algumas crianças ali, com os irmãos, e falou... Não queria dar entrada. Neste caso, quando é direto com os tribunais, mesmo não estando habilitado, você pode requerer, né, você pode demonstrar o interesse, conhecer essas crianças... E o seu processo vai correndo simultaneamente. E o seu processo vai correndo simultaneamente, exatamente. Mas você só vai conseguir sair com essa adoção concretizada se você for habilitado. Então, não basta ter a vontade e o desejo de querer adotar essas crianças. Você também, como todos os outros, vai passar pela avaliação técnica e se tudo estiver ok, tudo a partir do psicólogo, do gestante social, entendendo que está hábito e o juiz dando o parecer favorável para a adoção, aí sim você concretiza. Então, mesmo você não estando agora, você poderia ir direto nesse grupo e mostrar mais informações. Dali eles direcionam para abrir o processo de adoção para você e o processo de conhecer essas crianças. E aí você vai ter muitos mais detalhes e mais informações para poder prosseguir. É, que cada forma mais... Isso, vai trabalhar de uma forma diferente. Cada tribunal de justiça trabalha de uma forma diferente. Então, você tem também essa situação. Se você não estiver habilitado, estes aplicativos, você não vai conseguir criar a conta lá, criar o seu perfil para conhecer as crianças. Então, essa é a principal diferença do Buscativa. O Buscativa funciona, ele tem... Conhecemos inúmeras famílias formadas. Através da Buscativa, ela tem sido uma excelente ferramenta para encontrar famílias para essas crianças que realmente estavam sendo consideradas de difícil colocação. Isso que é o mais importante frisar. Porque como tem essa questão da empatia, e normalmente nesses vídeos, as crianças mostram os desejos delas, mostram as expectativas delas. E uma hora ou outra você vai se impactar e você vai se identificar com essa história dessa criança. Ou desse adolescente, dos grupos de irmãos, entendeu? Então, é legal você ter esse tipo de informação na mão. E agora, acredito que tenha ficado um pouco mais claro como que funciona a busca ativa. Tal da busca ativa que tanto se fala. E o importante é ir muito de forma consciente, né? Sim, sempre de forma consciente. Então, o único motivo que a gente não recomenda você entrar na busca ativa é para agilizar o seu processo para ser errado. Se este é o seu pensamento, a gente não é evidente, mas você não vai passar. Pelo contrário. E aquele seu outro perfil que você já estava aprovado, de repente o seu processo pode ser pausado por você ter demonstrado essa incongruência, essa divergência entre perfis. Essa discrepância entre perfis, né? Então, você ainda pode ter o processo pausado para você repensar se realmente você vai optar por uma adoção de uma criança num perfil diferente daquele inicialmente que foi agreditado. Ou se você realmente está preparado para ficar naquele perfil e aguardar mais um tempo. É, porque se você acabar indo nessa euforia, aquilo que a gente falou, para o seu filho chegar o mais rápido possível, a chance de dar errado lá na frente é muito grande. É muito grande. Porque são crianças reais, a gente vai sempre falar, batendo a mesma tecla, são crianças reais com necessidades, com demandas, com desejos, com tudo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nele. Então, o que a gente quer dizer é, a busca ativa funciona, ela é um recurso extremamente importante, principalmente para essas crianças, porque a gente volta a frisar e fala, pô, Wagner é chato, a Grazi é chata, porque toda hora fala disso, toda hora fala disso, mas o processo de adoção foi feito para se encontrar famílias para aquelas crianças adolescentes. Não, crianças para os pretendentes. Porque você está seguindo a sua vida, entendeu? Aquelas crianças, elas estão acolhidas, aguardando uma oportunidade e o direito de viver em sociedade. E de ter uma nova, construir uma nova vida. Construir uma nova vida, exatamente. Então, quando você começa a olhar a adoção por este outro prisma, começa a ficar um pouco diferente o entendimento também. Priorizando, é o que a gente... O olhar priorizando sempre a criança, né? Sim. Então, se vocês gostaram deste tema, comente com a gente. Se tiver dúvida, mande mensagens para a gente também, que a gente está aqui disponível para responder o que vocês tiverem de dúvidas, né? Sim. E lembrando que este episódio também está nos principais agregadores de podcast. Então, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. Você também consegue nos encontrar por lá. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Acho que conseguimos passar todas as informações, né? Com certeza. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.